Estamos no povoado São Bento, zona rural de Teresina, região da Zona Leste. Aqui, nesse local, a nossa equipe recebeu uma informação do garotinho de apenas 10 meses de idade que desapareceu no mês de dezembro do ano passado, o Wesley. Ele morava aqui, nesta residência que nós estamos vendo, desapareceu. A maioria dos familiares estão presos, mas recebemos uma informação de que nesse local que vocês estão vendo, aqui existe uma fralda e esta cama, que completamente destruída pelo fogo, também descobrimos outros focos de caeiras, onde possivelmente os restos mortais da criança teria sido jogado. Na região choveu bastante, algumas pessoas chegaram a ligar para a nossa equipe, informando que tinham encontrado uma ossada humana. Nós não somos especialistas, mas viemos ver de perto o que estava acontecendo. Aqui, andando pelo terreno, é possível observar essa ossada. Não dá para identificar se isso aqui realmente é de um ser humano. Andando mais à frente, é possível observar outra ossada, outros restos mortais. Não sabemos identificar até então. Aqui, podemos ver que possivelmente os pés. Outra coisa que chamou bastante a atenção é essa enxada que estava dentro desse saco e apareceu aqui. Andamos por todo esse matagal. Identificamos várias caeiras, como essa aqui, que vai, ao longo do tempo, aparecendo alguns restos mortais. Nessa região de difícil acesso, são vários buracos, poços artesianos, como esse, como um outro, que fica ali do outro lado. Alguns moradores chegaram a relatar que aquele poço, a profundidade dele chega a ser de quase 60 metros de profundidade. Agora, continua o mistério. Onde está o corpo do garotinho Wesley, que desapareceu em dezembro de 2021? Seus familiares estão presos. A nossa equipe veio até aqui. A nossa equipe veio até aqui.